E importados o novo Fiesta ST A Ford revelou detalhes do novo Fiesta ST que será lançado no mercado europeu no segundo trimestre com tecnologias sofisticadas voltadas ao desempenho Além de suspensão traseira com molas de força vetorial, inovação patenteada pela Ford o hatch oferece diferencial de escorregamento limitado e controle de arrancada como opcionais Com o novo motor EcoBoost 1.5 de 3 cilindros de 200 cv o esportivo acelera de 0 a 100 km por hora em 6,5 segundos e chega a máxima de 232 km por hora Ele usa uma tecnologia inovadora de desativação de cilindros para reduzir o consumo e as emissões e conta com válvula de escapamento ativa para amplificar o rompo do motor O novo Fiesta ST tem também tecnologias sofisticadas de assistência como controle de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção na faixa e reconhecimento de sinais de trânsito Além de central multimídia SIM 3 com tela de 6.5 ou 8 polegadas e som premium Bungan Olufsen Play Seu design renovado inclui rodas de 17 ou 18 polegadas, bancos esportivos recaro e volante de base reta O Fiesta ST de terceira geração é o primeiro a oferecer diferencial de escorregamento limitado do QAIF que aumenta o controle em curvas, limitando a distribuição de torque para a roda que tiver a tração reduzida Ele atua junto com o controle de torque vetorial que reduz o subterço aplicando os freios na roda dianteira interna em curvas Ele tem uma nova suspensão traseira Twist Beam O novo Fiesta ST é o primeiro hatch compacto esportivo a usar essa tecnologia de molas formadas a frio com diâmetro e propriedades variáveis ao longo da peça desenvolvidas exclusivamente para o veículo para absorver as forças em curvas e aumentar a rigidez lateral